O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo de análise da coleção Innistrad Caçada à Meia Noite. E hoje nós vamos analisar os cards da cor preta. E eu convidei um grande camarada que está produzindo bastante conteúdo na Twitch. Cola lá nas nossas lives de vez em quando para trocar uma ideia bem bacana. Que é o Jamal, o tal de Jamal. Como é que você está, meu querido? Fala aí, galera. Tudo certo aí, Tiagão? Beleza, mano? Muito obrigado pelo convite aí, velho. Tu que joga Magic um pouco mais competitivo do que eu, né? Eu vi que esse final de semana tu estava ali tentando aquele evento lá do Arena. E agora está até se aventurando por outros card games também, né? Que eu estou sabendo. Exato. Sou até suspeito, inclusive, a falar nesse momento sobre os outros card games aí. Porque a paixão está bem dividida agora. Boa, boa. E, cara, antes da gente começar, falar um pouquinho sobre você, né? Até para poder também te apresentar para a galera. Tu está produzindo bastante conteúdo na Twitch, não é isso? Isso, exato. Eu estou dedicando o meu tempo meio que full time para as lives aí. Já tem pouco mais de seis, sete meses. Eu faço as lives mesmo há mais de um ano, mas não tão sério quanto estou levando agora. Eu jogo Magic há mais de dez anos. Joguei muito competitivo já na minha vida, principalmente no formato standard, onde eu comecei. Aí eu migrei para os formatos limitados, né? Então, draft, selado. E aí foi onde eu me vi ali, me encontrei dentro do Magic. E o Arena trouxe esse facilitador, né? Para o jogador de formato limitado. Sim. Porque jogar um draft, um selado ao vivo, ele é bem caro o IRL, né? É caro e difícil encontrar gente que queira jogar, né, cara? Exatamente. Além do preço, ainda tem essa barreira de encontrar os jogadores para poder fechar uma mesa de oito, muitas vezes, em lojas. E aí o Arena me trouxe esse facilitador. Eu comecei a criar esse tipo de conteúdo e eu vi que tinha muita gente que tinha esse receio, esse medo, às vezes, de gastar um recurso num draft, num selado. Me dediquei muito a esse formato. E aí, hoje em dia, as minhas lives de Magic, né? Que são as lives noturnas aí, são 100% direcionadas para o formato limitado aí. Tanto para quem quer aprender, quer tirar alguma dúvida, ou para quem realmente é um jogador já experiente, que é só trocar uma experiência mesmo e discutir jogadas, etc. É isso, maninho. Nice. Então, já sabe, né, galera? Depois, acabando esse vídeo, cola lá nas redes aí, no canal do Jamal. Vou deixar os links todos aí na descrição também para vocês. E bora lá trocar uma ideia sobre esses cards, porque, assim, eu, particularmente, ô Jamal, estou curtindo o Innistrad mais do que eu achei que eu iria curtir. Então, eu estou bastante animado para essa coleção. Tu está animado também? Como é que está o teu sentimento para a Innistrad? Olha, a Innistrad é uma coleção extremamente afetiva para mim, porque eu comecei a minha trajetória no Magic lá na primeira Innistrad. Caraca. Então, assim, é muito saudosista voltar para lá agora. Na segunda Innistrad foi o meu, posso dizer que o meu melhor momento aí na questão competitiva em relação a pré-release, a drafts, foi onde eu mais consegui farmar recursos, porque eu estava realmente em uma fase muito boa. Então, o Innistrad, para mim, é muito afetivo, porque foi onde eu comecei, aonde eu tive um momento bom ali de trajetória. E agora, voltar pela segunda vez para a Innistrad, para mim é muito afetivo e eu tenho um hype gigantesco em criaturas fantásticas aí que a Innistrad traz. Então, para mim, é literalmente o meu sonho. Cara, maneiro, maneiro. É, eu também tenho um pouco disso com sombras em Innistrad, né? Eu não joguei a primeira, mas sombras eu joguei. E, cara, eu joguei tanto draft naquela época, tanto draft, que eu fechei a coleção, uma de cada carta da coleção, só jogando draft. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se... Agora, como você falou, a gente tem uma arena. Vamos ver se, pelo menos, na arena a gente consegue farmar legal essa coleção. E, antes de começar também, só um recado para a galera que está assistindo. A gente está fazendo essa análise através do site da Liga Magic, que é um dos parceiros aqui do canal. E, vocês comprando através do site da Liga, direto pelo site da Liga, não só tem toda a segurança, né? Mas, a cada R$100,00 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal. Esse mês, a gente tem nada mais, nada menos do que um PlayStation 5, meus amigos. Um PlayStation 5 no sorteio. Então, se você for comprar os cards de Innistrad, ou o próprio produto selado também, você consegue ver aqui os preços, né? O maior, a média de preço, nas melhores lojas. E, aí, no final, você coloca lá o cupom PLANINALTA, que você vai dobrar a quantidade de cupons aí para você participar do sorteio desse mês. Então, não dão mole. Mas, Jamal, sem mais enrolação, meu camarada, vamos começar aqui, porque nós temos aqui, em primeiro, o querido Vampiro Intruso. Uma criatura custa o 2-2-1 voar e não pode bloquear. Básico, né? Básico, mas eficiente. Básico, padrão, um reprint da primeira Innistrad aí, que a gente tem jogada com essa cartinha já. Nada de absurdo, mas é um drop 2 bem saudável no draft, né? Duas manas evasivo ali, é uma carta bem honesta. É, esse fato dele não poder bloquear tanto faz, né? A gente quer mais é bater mesmo com ele, né? Exatamente, exatamente. Ainda mais que o Vampiros tenha esse flavor de perca de vida aí. Encaixar um drop 2 evasivo na vez, tudo o que você precisa para desenvolver um jogo bom e rápido aí. É verdade. E é comum, então, ó. Provavelmente a gente vai ver muito esse carinha aí nos déficits da vida. Segunda cartinha, Reunião Apodrecida. É uma mágica instantânea de custo 1. Você exila até um card de um cemitério. Alvo, um card alvo de qualquer cemitério. E aí você cria uma criatura preta, tipo zumbi 2 barra 2 com decomposto, que é uma mecânica nova, né? Ele não pode bloquear e quando ele ataca, você sacrifica no final do combate. E tem o Recapitula 2, uma mecânica que está voltando agora também. O que eu consigo ver, assim, além da gente ter uma arte aí que é meio que uma referência a uma arte bem antiga também, famosa pra caramba, é que ele pode ser um hate de cemitério, mas que te coloca um corpo na mesa, né? Exatamente, exatamente. E o fato de ter recapitulado também, né? É aquela virada, às vezes, pra um mirro de controle, talvez, onde você quer conectar um pouquinho mais de dano e se livrar de alguma possível ameaça no cemitério do oponente. É bem honesto, assim, nada de absurdo, mas é um hate de cemitério bem honesto. Boa. Emboscada a meia-noite de Olívia, custo 2 instantânea. Essa carta eu achei engraçada. A criatura alvo recebe menos 2, menos 2 até o final do turno, bem ok. Se for noite, em vez disso, aquela criatura recebe menos 13, menos 13. É uma remoção, como você falou também, honesta, né? Eu gosto muito dessa palavra nas cartinhas do Médio, que é uma remoção bem honesta, custo 2, dá menos 2, menos 2. Mas se for noite, meu amigo, aí tu tira até uma erracuda mesmo, né? Exatamente. Eu acho essa emoção bem honesta, de fato. E existe uma facilidade em deixar o ambiente de noite, né? Pra deixar de dia, você tem que gastar duas, mas pra não virar noite é só não fazer nada. Então, assim, se você quiser muito matar uma criatura, você consegue transformar em noite de uma forma bem tranquila pra poder lidar com ela. Então, acho que vai ser uma remoção bem significativa aí nos alertes da vida e, quem sabe, até nos construídos. Boa. Ó, próximo é a ocultista novata, custo 2, 1, 2. Quando ela morre, você compra um carro e perde um de vida. É, meio filler. É. Meio filler. 1 barra 2 é um corpo muito pequenininho. Sim. Por mais que ela se recicle aí quando ela morre, acho meio filler, assim, meio fraquinha. Aham, boa. Ó, próximo é o sem escapatória, custo 3, feitiço. O oponente-alvo descarta 2 cards e você cria uma ficha de zumbi preta 2, 2. Ó, eu particularmente falo muito pra galera que eu não gosto de mágicas tipo o... Acho que é Mind Rot, esqueci o nome agora. Isso, o Steel Lord Man, o famoso Steel Lord Man. É, que tu, tipo, no draft você faz o oponente descartar a carta, porque às vezes a carta vai ser muito boa, né, sei lá, tem um momento ali que o oponente tem duas bombas na mão e aí você faz ele descartar as duas bombas e, nossa, foi um 2 pra 1 muito forte. Mas às vezes você compra essa carta num mid-late game que o teu oponente não tem carta na mão, ou às vezes o teu oponente tem muita carta na mão e ele vai só descartar dois terrenos. Nessa coleção, inclusive, tem cartas com flashback e aquela outra habilidade que você traz de volta a criatura como um espírito. Então, às vezes, nem é tão ruim, assim, não é tão trágico pra gente descartar. A única questão é que aqui você bota um zumbi. Então, de todo ruim, no ruim, no ruim, você tá fazendo o custo 3 e botando um zumbizinho ali. É, exatamente. A gente tem 100... Eu acho que é meio padrão de toda edição de Magic. A gente sempre tem um Steel Lord Man com algum flavor da edição. Aham. Um ato de traição, né? Sim. Que é uma criatura com flavor da edição. Esse aí, eu também não sou nem um pouco fã de usar descart, principalmente em formato limitado, assim. Mas é aquilo. Pelo menos faz um corpo. Mas, ao mesmo tempo em que é bom fazer um corpo, é ruim porque se o oponente descartar muitas vezes nesse draft, ele vai conseguir otimizar através de um flashback, através de um disturbance. Então, assim, ao mesmo tempo que ele colocou um Pro bacana, que é um corpo na mesa, o Contra é a edição como um todo, que tem várias coisas. Exato. É. Perigoso, galera. Fiquem atentos se forem usar essa carta aí, porque eu continuo achando meio perigoso usar uma carta desse tipo aqui pra ocupar um slot do seu deck, que já tem poucos slots, né? Exatamente. Ó, o próximo é o Behemoth Dommor Crutch. Nome engraçadíssimo, né? Custo 5, 7, 6 como custo adicional pra conjurar você sacrifica uma criatura ou paga dois. E ele tem ameaçar. Ameaçar é bom, pelo menos, né? Porque dá um pouquinho de evasão, né? Você tem que botar duas criaturas na frente dela pra você poder bloquear. Esse custo, ele acaba não sendo tão ruim pro preto, né? Nessa coleção de sacrificar criatura. A gente já viu várias cartas que botam token de zumbi, né? Zumbi. Exato. Eu, assim, eu gostei bastante dessa carta, assim, porque eu acho que vai ser bem tranquilo fazer 5, 7, 6 sacrificando um zumbi decomposto, assim. Pelo que eu vi, o preto, ele dá suporte ali em duas mecânicas, né? De vampiro que quer perder vida pra fazer algum efeito e a de abusar de zumbi com coisas de sacrificar criaturas e tal. Então, eu acho que isso aí é um sólido 5 humanos, 7, 6 ameaçar. E é um corpo bem decente nesse formato. Então, eu acho que é uma carta comum, topo de curva, bem bacana, assim. É, parece até criatura verde, né? Mas não, é preto. A mãe, é verdade, exatamente. A próxima é um clássico, coagir, né? É, esse eu, com certeza, não utilizaria no draft, a não ser que fosse um draft muito esquisito, muito diferente, assim, de tudo que eu já joguei até hoje. É, custo 1, feitiço, o opoente revela a própria mão, você escolhe um card que não seja de terreno e nem criatura e ele vai descartar aquele card. Então, assim, pra um draft, normalmente, essa carta é muito ruim, né? Mas é aquele clássico coagir que muitas vezes vê o T2 quando não tem muita outra opção, né? Exatamente, pra mim, a melhor parte dessa carta é a nova arte aí, porque pode estar cheio de reprint e eu gosto bastante de ver as inovações artísticas da galera. Então, pra mim, é o que você falou, draft, pra mim, sem condições, mas a arte, especificamente, eu achei bem nobre de ideia, assim, gostei bastante da arte. É, uma cartinha dessa folha deve ser lindíssima, né? Real, real. Ó, rastejera o porão, outro feitiço de custo 1, devolve a criatura alvo de seu cemitério para a sua mão, e aí você coloca o marcador mais um, mais um, em até um zumbi que você controla e tem um recapitular 4. É um recurso aí interessante, né? Eu acho interessante esse adicional aí do marcador. A gente sempre tem também algumas cartas que dão buyback em criatura, em basicamente toda a edição. Esse adicional é bem flavor mesmo com ministragem, essa questão de o marcador em zumbi, e o fato do custo principal, né, do primeiro cast ser uma mana. Eu acho bem interessante. Verdade, bem interessante. Com a mana, volta uma coisa para a mão, põe um marcador em alguma criatura sua para crescer ela, e eventualmente no late game você tem mais, mais um buyback de mais uma criatura no cemitério. Acho bem jogável. Boa, perfeito. Vamos para o próximo, ó. Pacto Sanguíneo, custo 3, jogador alvo compra 2 cards e perde 2 de vida. É, também é um, é meio que um reprint, não sei se é um reprint, reprint mesmo, não lembro de ter uma carta chamada Pacto Sanguíneo, que faz, né, uma carta chamada Pacto Sanguíneo, mas eu lembro de várias cartas que tem uma habilidade muito parecida com essa, né. E, normalmente, se vê jogo, né. Vê jogo é um card draw tranquilinho, assim, quem tem qualquer deck que está usando preto. Duas coisas legais dessa carta é que, primeiro, ela é instantânea, então isso é bem bacana. Caraca, é verdade. E o segundo é que ela dá alvo em jogador. Então, assim, num cenário bizarro, aleatório, você pode dar no seu oponente para fechar um jogo. Quem nunca, quem nunca deu aqueles dois com o, é, o, é, acho que é Pacto de Sanguíneo, né. Pacto de Sanguíneo, isso mesmo. Assinar com sangue, ó. Não, agora, putz, agora esqueci. Mas é o custo 2 que o jogador alvo compra 2 e perde. Assinar com sangue, ó. Assinar com sangue. Eu acho que é isso. Quem nunca, né. Quem nunca ganhou uma partida dando isso no oponente. Exatamente, exatamente. Ah, cara, gostei bastante dessa carta. É mais uma carta comum que, provavelmente, vai aparecer bastante aí nos drafts da vida, né. Com certeza, não tenho dúvida disso. Encantadora de morcegos é uma criatura de custo 4, 4, 2. Quando entra em campo de batalha, seu oponente perdeu vida nesse turno, você cria uma ficha do tipo morcego 1 barra 1 com voar. É, é uma carta, assim, 2, número 2, né, na questão de poder e resistência. É um número meio ruim em estrade, porque a gente tem essa quantidade absurda de tokens aí com The Cage, né. Mas, assim, ela faz um corpo flying. Eu não sei, eu gostei mais do flavor dessa carta do que, de fato, da carta em si. E ela é meio condicional também, né. Então, tipo, você precisa causar dano pra criar o... Se você conseguir fazer um custo 4, 4, 2 com um toque e um barra 1 voar, é ok. Mas, se for só o custo 4, 4, 2, aí realmente é meio complicado. Bem pronto. Talvez um filler, né. É um filler. Tá faltando uma curva 4 no seu deck, por que não colocar ela? Mas, prioritariamente, se der pra usar algo melhor que ela, você com certeza tem opções melhores. Boa. Viajante suspeito é um custo 3, 2, 3 humano lobisomem. Essa coleção tá trazendo bastante lobisomem e outras cores também, além de verde e vermelho, né. E ele tem... É um custo 3, 2, 3 ameaçar, né. E aí, quando vira a noite, ele vira um 4, 4 ameaçar. Exato. Eu achei ele ok também. Eu acho que é quase um filler. Mas, assim, eu acho que ele é bem mais jogável como curva 3, porque ele tem uma certa evasão que é o ameaçar. Então, assim, tem 2 no poder, mas ele tem 3 na resistência. Então, se ele tiver que bloquear, ele vai bloquear os zumbis The Cage tranquilo. Acho que, a partir de resistência 3, a criatura já se torna bem melhor nesse formato. E, assim, ela flipada num 4, 4 é... Aí, realmente, por 3 humanos, você fazer um 4, 4 ameaçado é realmente muito foda. Beleza. Vamos pro próximo. Despertador Estático. Custo 1, 1 barra 1. Você paga 3, sacrifica outra criatura, compra um card e depois transforma ele. Você pode só ativar uma vez a cada turno. E aí, ele vai virar o Demônio Desperto, que é um 4, 4 conto história. É isso. Mano, o fato de você poder fazer esse Stunt Speed, de maneira, a carta é bastante, assim. Verdade. Ainda não é aquela carta uau, né? Porque, querendo ou não, ela é 1 barra 1 por uma mana, a habilidade custa 3. Mas, assim, é uma carta que dá super pra usar no deck. Pra poder otimizar alguma criatura, você estraga alguma remoção do oponente, transformando o alvo dele num 4, 4. Então, acho que é ok. Nada de mais, mas ok também. É, e compra a carta também. Acho que você falou tudo, né? Você poder utilizar como Instant Speed, né? Cara, uma coisa que eu sempre brinco, né? Que a Wizards, quando quer nerfar uma carta, ela sempre escreve no final de qualquer habilidade, assim. Ative apenas como feitiço. Aí você já sabe que aquela carta é uma merda. Que ela podia ser boa, mas ficou uma merda, porque só pode ativar como feitiço. Fazer como feitiço perfeito. É exatamente isso, Thiago. É, gostei, gostei desse carinha aí. E essa condição que tu falou aí, realmente, tipo, não necessariamente, você pode ter um token aí e se sacrifica, mas você pode também ter uma criatura sua, até boa, mas que tá sendo o alvo de uma remoção. Você só sacrifica ela, compra uma carta e faz um corpo 4, 4. É, o próximo é o Estrangulador Vingativo. Custo 2, 2, 1. Ele não pode bloquear. Quando ele morrer, devolva o campo de batalha transformado sobre o seu controle, anexado à criatura Open Zalker alvo, que um oponente controla. E aí, no caso, é Garras Estranguladoras, que é o encantamento alvo, é, encantamento aura. Você encanta uma criatura Open Zalker que o oponente controla. E no início da manutenção, o controlador da permanente encantada, sacrifica uma permanente, que não seja terreno, e perde um de vida. É, é, cara, eu já vi uma carta muito parecida com essa em, 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 em alguns, em algumas coleções atrás, e, e ela não, não, não é o melhor, não é o melhor dos mundos, não é o que a gente gostaria que, 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 que fosse, mas ela também me parece uma carta um pouco honesta. O que que tu acha dela? Eu acho ela uma carta bem honesta. O flavor dessa carta é sensacional, porque ele é humano, que ele foi queimado vivo, e quando ele flipa, ele volta pra poder matar a galera que queimou ele vivo. Então isso é muito da hora. Mas, assim, é uma carta completamente honesta, duas manos, dois, um. Ele vai estar sempre querendo bater, então, um deck que quer ele conectar um pouco de zeno no começo. Situações que ele é ruim é quando tá aquela situação um pra um na mesa, porque o oponente pode bloquear, aí você troca a criatura e você não otimiza a flipada dele. Mas, no geral, é um dois manos, dois, um que vai sempre bater. Acho uma carta bem honesta, velho. O flip dele deixa ele bem melhor. Boa. E aí vem a primeira mítica, Jaren, Bispo Corrompido. Custo três, dois, três. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou outro humano que não seja ficha que você controla morre, você perde um de vida e cria uma ficha de criatura humano, um barra um, branco. Você pode pagar dois e o humano-alvo que você controla ganha vínculo com a vida até o final do turno. No início de sua etapa final, se você tiver exatamente, se você tiver exatamente 13 pontos de vida, você pode pagar seis e aí você transforma ele no... No Ormendal, olha aí quem tá voltando, Ormendal, custo... Custo não, é seis barra seis, voar, atropelar, vínculo com a vida. E você pode sacrificar outra criatura pra comprar uma carta. Cara, o que tu achou desse cara aqui, mano? Texto pra dar e vender, né? Sim, muito texto. Mas eu acho que a carta tá boa, eu acho que ela te dá um certo recurso ali. O problema é... A gente teve nas outras ministradas essa coisa do custo 13, né? 13 é um novo emblemático, mágico aí nesse universo. E aí, assim, putz, o Ormendal é uma carta muito forte. A gente já viu ele em forma de terreno na última ministrade. Só que pra você chegar no Ormendal, eu acho que vai ser bem difícil. No geral, é uma carta ok. É um mana sink ali, você pode dar um lifelink pra poder... Enfim, inverter alguma race. Acho que é uma carta honesta, mas eu acho que é muito mais viável quando você draftar ela, quando você pegar ela pra jogar de alguma forma, você pensar muito nela como um três mana, dois, três, com essas habilidades sinérgicas aí com humanos. Sim, né? O flipar ela é um bônus muito, muito bom, mas que não dá pra contar em basicamente nenhuma situação, porque é muito específico. É muito condicional, né? Porque, putz, é no início da sua etapa final que você tem que pagar esses seis, você tem que ter essas seis manas, você tem que ter 13 de vida, é muito condicional. Mas eu acho que é isso que você falou, cara. Eu acho que se você pensar nele como um custo 3, 2, 3, que toda vez que ele entra no campo de batalha ou um outro mano que não seja ficha morre, você bota um toque, você bota a lifelink, pode ser tipo uma carta boa de qualquer jeito, né? Com certeza. Como eu disse, é bastante texto, né? Então, é texto que faz alguma coisa e tá valendo pra poder otimizar o nosso lado da voz. Exatamente. Eu sou um cara que não sou muito fã de cartas com muito texto, mas, enfim. Ladra de sangue de Strong Kirk. Custo 3, 2, 2 no início da sua etapa final. Se o opoente perdeu ponto de vida nesse turno, você coloca o marcador mais um, mais um, no vampiro, alvo que você controla. Tá, é uma carta que pode ser muito boa, dependendo de como você fizer o seu draft, ou como você montar o seu baralho, enfim, construído ou limitado. Mas que é bem específica, né? Sim. E ela é incomum, eu não sei. Eu tenho sentido, pelo menos até agora, que tem muita carta comum, muito mais valor do que algumas cartas incomum que eu tenho observado, mas, assim, num deck construído bonitinho ali pra vampiros, ela é excepcionalmente boa. Toda vez que você conecta dano, ou você pampa um vampiro seu, putz, parece muito bom. Tem um corpo frágil? Tem um corpo frágil. Mas você pode fazer ela pré-combate, bate ali, já coloca o marcador nela, e já deixa ela um pouco mais safe. É uma possibilidade. Boa. O próximo é o Senhor dos Renegados. Custo seis, 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 voar e atropelar. Você pode pagar uma mana preta e sacrificar outra criatura, e o jogador-alvo tritura três cards. Ou pagar um pouso de vida e adicionar uma mana incolor. Você só pode gastar essa mana pra conjurar a mágica de seu cemitério. É um demônio mítico, cara. Demôniozão mítico, que tem habilidades aí. Eu acho que ou é uma carta que você vai fazer um build around, aí você vai fazer algo em torno dela. Ela com certeza vai entrar em vários decks de commander, porque essa habilidade de pagar um pouco de vida e transformar em mana é assim que entra. É legal. No limitado, no draft, eu acho que ela é basicamente um seis mana, seis, seis voar e atropelar, que é muito forte já. Então, eu acho que é uma carta bem honesta, bem honesta. Boa. Aquela famosa bomba, né? Quando você abre no primeiro pacotinho um demônio desse, você já não tem nem muito o que pensar, né? Tipo, o que você vai jogar? Vou jogar de preto. Preto e o quê? Não sei, mas vou jogar de preto. Preto e alguma coisa, é isso. Coletora do dízimo de sangue, custa 5, 3, 4 voar. Quando ela entra em campo de batalha, se um oponente perder o ponto de vida, cada oponente descarta uma carta. Aí, uma carta em comum que, se eu estiver jogando no preto, independente do flavor de vampiros ou não, eu quero uma cópia dessa daí, pelo menos, porque por mais que o corpo dela não seja dos maiores, acho que assim, 5, 1, 3, 4 voar já é bem honesto. A possibilidade de você dar um descarte só no oponente, assim, é bem legal. É muito legal. E só um gancho que eu queria comentar aqui com você também, Tiagão. A galera mais antiga do Magic, até que joga um pouco mais competitivo, tem esse costume sempre de fazer as jogadas depois do combate. Até pra você, enfim, extrair algum recurso do oponente, alguma resposta dele. E eu acho que essa mecânica de vampiros aí agora, dessa inestrade, vai educar um pouco, nesse sentido, a galera mais nova. Caraca! Vai entender um pouco melhor que, às vezes, é muito bacana você fazer um SPL pós-combate. Porque você puxa, talvez, alguma pré-resposta do seu oponente, pra pós-combate você desenvolver uma mágica melhor. Não, assim, em estrade isso te recompensa. Mas, no geral, isso é muito comum no Magic. Então, acho que é uma educação que vai ser, que a gente está trazendo aí pra galera mais nova, e era difícil pra gente entender antes. É uma forma mais ilustrativa da galera nova entender como funciona. Cara, muito bem observado. Não tinha pensado nisso, mas, cara, muito bom, muito bom. Verdade. Ó, a próxima cartinha é o Massacre do Gancho de Carne. Um nome maravilhoso, né? Custo X e duas pretas. É um encantamento lendário. Quando ele entra em campo de batalha, cada criatura recebe menos X, menos X até o final do turno. E aí, toda vez que a criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida. Toda vez que a criatura que o oponente controla morre, você ganha um ponto de vida. É tipo uma global, né? É uma global, mas que fica em campo incomodando, né? Pra caramba, velho. Pra caramba. E eu acho que isso aí é muito valor, porque eu não me recordo da coleção inteira agora, mas eu acho que talvez essa seja a única carta que se aproxima de uma global. Então, assim, pra galera do Limitado, é o tipo de informação que é muito bacana você ter. Quantas globais existem no formato. Sim. E a galera costuma rodar. Então, além de ser uma global bacana, esse efeito aí é extremamente chato no campo de batalha, velho. Exato. É realmente muito boa. Ela já tem vários impactos desde quando entra, né? E aí, quanto mais tempo ela ficar... Eu até dei uma olhada aqui, eu falei, putz, cara, é uma cartinha que entra em alguns comandos meus, hein? Mas aí eu vi o precinho aqui, eu falei, Eita, nossa! Caraca, eu nem vi que ela tava car... É, realmente, provando que a carta realmente chegou. É, exato. Ó, Sabuji do Pavor custe 666, é o demônio cão. Quando ele entra em campo de batalha, você tritura três cards. E aí, toda vez que uma criatura morre, ou um card de criatura é colocado em cemitério, vindo do Grimório, cada oponente perde três de vida. Esse é o cachorro daquele cavaleiro lá, o... Esqueci o nome dele. Rapaz, aquele preto que saiu em Eldraine, se não me engano. Eu sei, eu sei qual que é, mas também não lembro o nome, mas não sei qual que é. Então, é o cachorrinho dele, né? É legal a redundância, né? Porque é um demônio cão, né? É, é. Uma redundância de tipologia. Mas assim, na verdade, né? Seis manos, seis barras seis. Eu, particularmente, não gosto muito de self-meal. Eu sei que as pessoas se importam com isso. Eu, Jamal, especificamente eu, não sou uma pessoa muito fã disso aí. Então, pra mim, não é uma carta que eu gostaria de rodar. Mas eu enxergo muito como um seis manos, seis reis apenas. Perfeito. Ceifa da linhagem. Custo três instantânea. Escolha um. A criatura alvo recebe menos cinco, menos cinco até o final do turno. Ou as fichas de criatura recebem menos dois, menos dois. Eu gosto de carta condicional assim, né, cara? É uma remoção, é uma spot removal. Ou se tu tivesse jogando contra um deck aí, de repente, de zumbi com um monte de token. Ou de humano com um monte de token. Pode ser uma global também, instant speed, né? Total, não. Essa carta é 10 de 10. Essa carta é realmente muito boa. A versatilidade dela, como você falou, deixa a carta muito melhor. Eu acho que no limitado ela vai ver jogo sempre. Carta que dá pra pegar de primeiro pick tranquilamente. E eu acho que a gente vai ver essa carta rodando em vários sideboards aí. Bom. Show de bola pra mim isso é um payoff de deck de zumbi. Por mais que ela não tenha a tipologia de zumbi, ela é um payoff porque o deck de zumbi vai fazer um monte de criatura do Decade. E aí é uma forma de você otimizar o trigger do decomposto, né? Do Decade, que é o decomposto em português. Sim, sim. E a criatura morrendo no final do turno. Então é um payoff legal. 1 barra 3 vai bloquear as fichas do oponente. Pra mim é um payoff legal da minha caneta de zumbis aí de mistério. É verdade. E como é toda vez que uma ou outras criaturas morrem, né? Tipo, uma ou mais no caso. É isso que você falou, né? Se tiver zumbi com o Decade do teu lado, tu tá batendo, tá botando pressão e comprando carta. Do outro lado, se tiver zumbis do outro lado, ela bloqueia bem e tu ainda vai comprar carta também, né? Perfeito, exatamente. Muito boa, realmente. Pay office arce da massa aí pra galera que vai derrotar zumbis em mistério. Boa. Especialista em matança. Custo 2, 3, 3, quando dentro do campo de batalha, cada oponente cria uma ficha de criatura humano branca 1 barra 1. Toda vez que uma criatura que o oponente controla morrer, coloca o marcador mais um, mais um, na especialista em matança. Olha, eu particularmente não sou muito fã de cartas que dão recurso pro oponente, mas assim, o corpo dela ser um 3, 3 por 2 manos já é bem interessante, tanto pro limitado quanto pro construído. Não sei se a gente tá ganhando carta suficiente pra poder fazer um tribal, talvez, em formatos construídos como histórico, mas o fato dela crescer, quando qualquer criatura que o oponente, quando ela morre, deixa ela um pouco melhor, talvez pro formato construído aí, e até pro limitado também. Se o deck for feito direitinho com várias interações de remoção, acho que ela pode ver bastante jogo, sim. Perfeito. Ó, máscara de grizzel brand, aquele demonhão, né, que a Liliana derrotou, tá voltando aí agora em forma, enfim, de um artefato. Custo 3, é... A criatura equipada tem voar e vínculo com a vida, que era as habilidades do grizzel brand, né, voar e vínculo com a vida. E toda vez que a criatura equipada morre, você pode pagar X ponto de vida, sendo X o poder da criatura. Se fizer isso, compre X cards. E tem um equipar 3. E aí? Assim, bons status, né? Voar e vínculo com a vida é tudo que a gente quer, sem criaturas, principalmente pensando no formato limitado. E eu acho que, assim, o meu problema com essa carta, talvez seja tomar uma resposta antes de você otimizar o lifelink da criatura. Talvez, por mais que você vá comprar a carta, talvez a vida que você vai perder te coloque numa situação ruim. Enfim, eu acho que ela é uma carta que tem o seu risco, mas eu acho que o payoff dela vai ser maior do que menor, sabe? Eu acho que você vai se beneficiar em 80% das vezes que você usa essa carta. Então, acho que... Ok, 3 para equipar, ok. Então, acho que é uma carta bem jogável, bem bacana, sim. Boa. Comido vivo é um feitiço de custo 1, que como custo adicional para pagar essa marcha, você sacrifica a criatura ou paga 4, exila a criatura ou o plenzoal que irá alvoa. Teve uma carta que saiu há pouco tempo porque era mais ou menos isso, mas acho que ao invés de exilar, você só destruía, né? Exatamente, teve sim. Não lembro exatamente qual edição agora, mas foi 1 ou 2 para trás, é bem recente até. É aquilo, né? É mais uma carta preta que está mostrando o flavor aí com a mecânica dos zumbis. Você provavelmente vai usar muito essa carta apagando uma mana e destruindo um token de decay de seu. E no late game, 5 manas exilam a criatura, ponto final, parece bem sólido. Sim, boa. Lâmida cauterizante, custo 2, mais instantânea. A criatura alvo ganha toque mortífero até o final do turno e compra uma carta. Aquele truquezinho de combate básico, né? Do preto. Básico com o adicionalzinho de down draw, né? Ele vai ciclar ali, nem sempre você vai conseguir só levar a criatura do oponente, então muitas vezes você leva a sua junto, mas pelo menos você finaliza do oponente, mas o fato dela se reciclar, eu acho que deixa ela um pouco menos pior, assim. Sim. Perfeito. E Horda do Cemitério do Terror é um zumbi de custo 5, 3, 4. Quando entra o campo de batalha, você cria duas fichas de zumbi preta. Quando fizer isso, exilha até dois cards, alvo dois cemitérios. exilha até dois cards, alvo dos cemitérios. Então, tipo, não é um drawback no caso. Pode exilar cards do cemitério do oponente, é isso? Do oponente, com Disturbed, com Flashback. Essa carta é bem, não é essa? Cinco manas, põe sete de poder na mesa. Pode vir atirar dois recursos do oponente. É realmente bem legal. É. Parece até que traduziram errado, né? Exato, exato. Se você do seu cemitério, aí você dá questionável, mas o cemitério é, assim, é o que você falou, né? O drawback não é drawback. Exato, exato. É, bacana, bacana. É, mas sim, claramente carta de draft, sei lá, do lado, né? Sim, limitado. Cinco manas, sete de poder na mesa, é algo que só vai ser recursivo, assim, no draft mesmo. É isso. Zumbi de cerco, custa o 2, 2, 2. Você vira até três criaturas, não, você vira três criaturas desviradas que você controla. Cada oponente perde um ponto de vida. É filler e lento, porém, não deixa de ser, entre algumas aspas, um payoff de um deck de zumbi, porque, afinal de contas, o zumbi decomposto, é destruído se você atacou. Você pode ficar na mesa ali, sendo um corpo, para esse zumbi do cerco, tirar um de vidro do oponente. Perfeito. Lento. Mas eu acho que é bem filler. Aham, perfeito. Processão de carne e saís, custo 2, encantamento. Toda vez que uma ou mais criaturas que não ficha morrerem, cria uma ficha de zumbi preto, 2, 2, com decomposto. Essa habilidade só é desencadeada apenas uma vez a cada turno. Eu posso ser criticado por isso daí, mas eu acho essa carta quente, mano. Eu acho que por duas manas, eu acho que o encantamento tem um custo muito baixo. Eu quero essa, eu assim, eu posso depois voltar atrás da minha palavra, mas nesse momento, eu quero usar essa carta em todos os meus decks com preto, que eu draftar, que eu, enfim, usar de difumitada ali, porque é um recurso que eu uso, que é trigado no meu turno, no turno do oponente, tem um custo muito baixo para entrar, então duas manas é muito baratinho para você poder usar essa carta. Então, assim, eu posso vir a morder a língua, eu vou deixar isso claro mais uma vez, mas assim, eu acho essa carta quente, eu acho uma carta boa, o que eu vou testar até tentar provar que ela é boa. Cara, mas eu acho que isso é normal, sabia? Eu não sei se isso é comum acontecer contigo, mas eu acho comum isso de, às vezes você vê uma carta que ela não é bem avaliada, mas você quer testar ela, você sente que ela é uma carta boa, ou o contrário, às vezes a carta é muito bem avaliada, mas você não, ela, não sei, ela não roda, ela, sabe, você não consegue, o mais que você entenda o conceito, mas na prática você não consegue ter o valor que o pessoal enxerga ou diz que ela tem. Eu acho que essa carta entra muito nisso mesmo, é isso que você está falando, tipo, parece ser uma carta com potencial, mas eu acho que você só descobre mesmo quando você testa, né? Perfeito, é isso, vou provar para a galera que essa winrate dela está baixa, a gente vai aumentar isso aí. Boa, boa. Ó, próximo é o ladrão discreto, custo 3, 2, 1, quando ele entra em campo de batalha, destrói a criatura alvo que você não controla, que sofreu dano nesse turno. E aí ele tem o perturbar 5, né? Ele volta em forma de espírito com voar, toque mortífero, 2 barra 2. Ok, eu acho que, acho que a primeira carta preta que a gente está vendo com um perturbar, né? É, é. Não teve nenhuma até então. Sim. Toda edição, a gente tem uma criatura preta aí que tem esse efeito, geralmente elas têm flash. É, eu ia falar isso. Deixa essa carta um pouquinho pior, mas ela tem o perturbar para poder equilibrar as coisas aí e querendo ou não, o lado dela perturbado, né? Ele tem toque mortífero, o que é um goleirão da massa, né? É. Ele tem voar ou ele vai bloquear qualquer coisa do oponente. Exato. Exato. Necrosíntese é o encantamento a hora de custo 2 que criatura encantada tem. Toda vez que outra criatura morrer, coloca o marcador mais um mais um nessa criatura. E quando a criatura encantada morrer, olha o x-card do topo do Grimorio, sendo x o poder dela, coloca um deles na sua mão e o restante no fundo se o Grimorio é uma ardea aleatória. Cara, eu particularmente não sou fã de auras. Para mim, para eu jogar com uma aura no draft tem que ser uma aura muito boa. Mas, o que tu achou dessa daqui? É isso. Eu estou com você 100%, Thiagão. 100%, velho. Eu acho a aura uma coisa muito fria. Muito fria, assim. É muito fácil tomar um 2 para 1. Sim. É muito fácil tomar um 2 para 1. Então, ao menos que algo que você... Exatamente o que você falou. Ao menos que seja algo extremamente forte, eu não arrisco rodar. A menos que eu precise muito colocar um drop 2 ali. Mas, eu prefiro colocar uma criatura vanila do que colocar uma aura dessa. normalmente as auras também que quando entram fazem alguma coisa, né? Saíram umas auras, por exemplo, lá em Ter, se não me engano, você entrava e aí lutava ou então entrava e comprava uma carta e aí dava a atropelar. Tem algumas auras que eu acho que fogem um pouco disso, mas é muito raro. São exceções, né? Exato. Perfeito. Ó, a Adversário Imaculado faz parte de uma... de um ciclo de cards, né? Que tem essa habilidade aqui. Ele é um custo 2, 2, 3, toque mortífero. Não à toa esse cara é mítico, né? Custa 2, 2, 3 toque mortífero. Quando ele entra em campo de batalha, você pode pagar 3 qualquer número de vezes. E aí, quando você pagar, ele vai entrar com aquela quantidade de marcadores e depois você vai criar aquela quantidade de fichas de zumbis 2, 2 com decomposto. Tem nem muito o que falar sobre esse cara, né? É muito... Ele cria duas vezes o X de... Nossa, é du... Nossa, é roubado, roubado, roubado. É ótimo. No late game é o que você falou. Ele é 2, 1, 2, 3 de fichas de token que já é excepcional. E no late game ele é uma metralhadora de zumbis, né? Nossa. No late game é o custo 5, 3, 4 com 2 zumbis, né? Com 2 zumbis, exato. E aí, quanto mais isso escalar, pior, né? Fica pro oponente. Não, duas vezes a quantidade de tokens é fora da curva mesmo. Essa carta é realmente muito boa. É. Eu acho que eles exageraram um pouquinho nessa daqui em comparação com as outras do ciclo, né? Eu tendo a dizer que essa é a melhor também. Eu tendo a dizer isso. Ó, vamos pra essa aqui que tem um nome maravilhoso. Zumbi Manco. custo 3, 2, 2 toque mortífero quando ele morre cria uma ficha de criatura preta o zumbi, né? O zumbi decomposto lá. Eu iria dizer que já houveram cartas assim, nesse estilo só que custavam 2, né? Que é o melhor o custo. Só que aí ele tem toque mortífero, né? Então... Eu acho que vale esse 1 de Mana Mais pelo toque mortífero. É uma carta que eu vou draftar muito feliz. São dois corpos de zumbi, né? O dele mesmo e o que ele cria quando ele morre. É... Carta que já dá carta pra mim é sempre muito valor. Eu sempre acho que é muito bom. E esse aí, por inicialmente ter toque mortífero que é aquilo de bloquear bem e atacar bem pra mim é excepcional uma ótima carta. Boa. Invasora do cemitério é um custo 3, 3, 3 com salvaguarda descarde um card. Salvaguarda, pra quem não lembra pra oponente dar um alvo nela com uma mágica ou habilidade ele tem que fazer essa condição da salvaguarda. Nesse caso é descartar um card. E toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca exile até um card de alvo de um cemitério se um card criatura for exilado dessa forma cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Ó. Mais um lobisomem aí no preto. E aí quando a gente tem a noite, né? Ela se transforma na glutona do cemitério. É um 4, 4 que também tem salvaguarda descarde um card. E eu acho que é o mesmo é a mesma habilidade, né? Toda vez que ela entrar no cemitério ou... ou ataca... Não. Toda vez que ela... entrar no campo de batalha ou atacar eu confundi aqui com o nome dela glutona do cemitério eu confundi tudo. Exile até 2 cards de cemitério alvo e pra cada card criatura ela... ou cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. É... É uma carta interessante, né? Eu acho que a carta tá ótima. Eu gosto muito de salvaguarda com condição de descarte. Descarte um card. Porque no late game isso impossibilita aquele momento que você tá no top deck e você top deck com ela e seu oponente top deck é uma remoção eu vou ter que esperar mais um turno pra poder dar essa remoção. Além de tudo ela também otimiza a habilidade... Ela é um hate do cemitério e o hate dela é drenando vida muitas vezes. Então assim, pra mim são só upgrades. É uma carta bem boa. Bem boa, concorda. Aí, mas o lobisomem bom galera falou que não tem lobisomem bom nessa coleção? Tem sim. Ou se tem, ou se tem. É... Essa aqui, ó a galera do commander deve ter ficado muito feliz também. A Giza, a ressuscitadora gloriosa custa o 4-4-4 se uma criatura que o oponente controla for morrer em vez disso exilia. No início da sua manutenção coloque todos os cards de criatura exilados com o Giza no campo de batalha sob seu controle eles ganham decomposto. É um... É um... Esse ganhar decomposto é um nerfzinho mas convenhamos, né? Se não tivesse isso essa carta seria extremamente roubada, né? Tipo... Pô... Nossa... Muito! Porque ela checa toda a manutenção se fosse em algum momento específico Exato. Uma única vez ela checa sempre então acho que é muito honesto o decomposto mas a carta não deixa de ser muito forte mesmo tendo esse nerf é realmente muito boa essa Giza. É... Se pegar no draft aí, amigo é... É bomba 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 e talvez quem sabe a gente não veja o jogo com ela no T2 também, né? Sei lá. Exato É uma décima de volante aí. É... Ó, espelho da herança espelho de herança custa dois artefatos você paga um vira paga um ponto de vida descarta uma carta ó, a gente tem que pagar um de mana um de vida descarta uma carta são três coisas vamos lá você vai comprar uma carta triturar um card e depois colocar um marcador de ritual em espelho da herança em seguida se ele tiver três ou mais marcadores transforme-o aí, ó que eu te falei, ó ative somente como feitiço aí vamos ver o outro lado se vale a pena o outro lado é uma criatura 4x4 com voar que paga três exilio card criatura alvo dê um cemitério e coloca o marcador mais um, mais um nele definitivamente esse lado aqui não é ruim, né definitivamente é bom pensando em várias hipóteses um 4x4 voar já é muito bom você pagar três pra tirar uma criatura de repente com uma habilidade lá que volta do cemitério do oponente pra botar o marcador no demônio é melhor ainda mas aí, cara tu acha que vale a pena esse ritual todo aqui de sacrifício pra invocar esse demônio? olha, se fosse sei lá uma ou duas três vezes fazer isso é, cara só com feitiço é tanta coisa ruim antes de ficar uma coisa boa que eu real não sei se eu arriscaria não acho que é muito recurso acho que é muito recurso exato e ainda tem a questão do triturar se for só comprar uma carta que você tem que comprar aí você vai triturar enfim eu acho esquisito acho que se não tivesse se ativar como feitiço teria potencial mas é muita condição que eu acho que acaba nerfando bastante essa carta perfeito concordo muito ó, patife da lâmina maléfica custo 4, 4, 3 toda vez que ele é bloqueado cada criatura a bloqueá-lo recebe menos 1, menos 1 até o final do turno e aí quando vira a noite ele é transformado no 5, 4 tem a mesma tem a mesma condição toda vez que é bloqueado a cada criatura bloqueadora recebe menos 1, menos 1 e toda vez que uma criatura que bloqueia ele morre o controlador daquela criatura perde um ponto de vida acho ok pra mim é um fillerzão assim, ele ataca bem essa condição do menos 1, menos 1 ajuda bastante em combates 4 humanas é um custo honesto ele vai poder bater pra cima de bastante coisa é ok ok sim tem o mesmo sentimento uma carta bem ok mais uma aura maldição aí a maldição das sanguessugas custo 3 encantar jogador conforme essa permanente se transforma em maldição dos sanguessugas anexa um jogador e no início da manutenção do jogador encantado ele perde 1 de vida e você ganha 1 de vida quando vira a noite aí ela vira um um espreitador sugador que é um 4x4 vínculo com a vida olha eu não não lembro de todas as auras agora que estão saindo agora em estrade mas assim ela parece lenta mas é uma coisa que eu disse na remoção do menos 2, menos 2 menos 3, menos 3 lá em cima se a gente quiser muito que seja noite não é difícil se transformar em noite sim é só passar o turno é só não castar nada sim então assim querendo ou não 3 manas por um eventual 4x4 vínculo com a vida eu acho ok sim eu acho bem ok não tem uma evasão mas é eu concordo eu concordo esse a parte da aura também é mais ou menos é bem né drenar 1 por turno assim parece bem lento bem lento mas enfim vamos ver né vamos ver exato de repente às vezes como é uma carta rara dependendo do que você abre no seu booster aí talvez valha até pegar uma em comum que tenha um powerplay maior ou seja um impacto maior mas enfim não é não é de se jogar fora não é de se jogar fora assim exato é trapaça o feitiço custo 2 destrua a criatura alvo com poder igual ou inferior a 2 e investiga ou seja coloca aquela pista né que tem a habilidade de pagar 2 sacrificar e comprar uma carta olha eu não sei quanto ao construído eu acho que ela talvez não veja tanto jogo no construído porque a gente tem ao menos no T2 né porque a gente tem algumas emoções de custo 2 melhores insta speed essa aí por ser feitiço fica bem piorzinha o investigar é ok é bacana eu não sei eu acho que criaturas com poder 2 e resistência 2 tendem a ser mais fracas por conta dos tokens de zumbi então mesmo no formato limitado eu usaria se eu realmente estivesse dependendo muito de emoções só pelo fato de ela investigar assim que tira um pouco essa limitação da carta mas das emoções que eu vi até agora essa pra mim parece ser mais fraca perfeito fora da lei arrogante custo 3 3,2 quando ele entra no campo de batalha seu oponente perdeu o ponto de vida se tudo cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida perfeito é uma carta bem parecida com o vampiro que a gente tem agora em D&D que é o 2,3 que quando entra ele faz mais um peito de treinar 2 esse tem a condição então é aquela carta que você vai fazer pré-combate tem o status invertido é um 3,2 ao invés de um 2,3 então assim ele já não bloqueia tão bem os zumbis mas ele ataca bem um pouco mais agressivo acho uma carta bem ok é um drop 3 com certeza eu vou querer nos meus decks que eu vier draftar de hack dos vampiros boa defenestrar uma carta econômica eu adorei custo 3 instantânea destrua a criatura alvo sem voar ela em tese é um custo baixo para remoção custo 3 é instantânea que é muito importante que muitas às vezes muitas remoções boas no preto elas são feitiços e só tem essa condição de ser uma criatura sem voar mas cara pega bastante coisa pega bastante coisa eu quando eu vi essa carta quando ela foi spoilada na semana passada se não me engano hypei bastante ela porque é 3 manas e destrói e ponto final por mais que tenha essa condição vendo a coleção completa a gente viu que tem uma quantidade significativa de criaturas com disturbance que elas sempre voltam voando e a grande parte dos vampiros também voa não vou saber dizer a porcentagem mas eu ainda acho que ela mata muito mais que a metade das criaturas do formato então é uma carta que eu com certeza vou rodar nos decks que eu ganhar do draft com preto com certeza sim ainda mais uma cartinha comum né então faça ali de ter umas duas sei lá uma tranquilamente exato insta speed ajuda tanto velho muito melhor ó o Jadar invocador de carniçais de nefalha é um custo 2 1 barra 1 no início da sua etapa final se você não controlar nenhuma criatura com decomposto cria uma ficha de criatura decomposto ele tem um corpo bem ruim né tipo custo 2 1 barra 1 mas ele já tem o potencial de já no turno que ele entra já colocar o zumbi né e isso eu acho que torna ele uma carta bem bacana o fato de na 2 você faz ele e aí no final do seu turno você já tem 3 de poder na mesa eu acho bem interessante ele é a cartinha que você vai deixar ali e eventualmente seu oponente vai ter que gastar uma remoção nela basicamente isso acho uma carta bem jogável frágil mas bem jogável é o puxa a remoção e é formato limitado formato limitado você tem remoções limitadas então você já puxou uma remoção nesse carinha aí sei lá aproveitando pelo menos 1, 2 turnos pô né já fez o trabalho dele né total total famoso para raio bonitão ó esse aqui foi um dos primeiros spoilers um dos primeiros né que a gente soube da coleção nova que é o campeão dos perecidos a versão preta aí do 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 campeão da paróquia se não me engano custo 1 1 barra 1 toda vez que outro zumbi entrar no campo de batalha sob seu controle coloque o marcador mais um mais um em campeão dos perecidos para mim para mim essa carta é hype hype em todos os sentidos possíveis ela é tipo zumbi para mim ela é o campeão da paróquia morto e eu acho que ela vai jogar para caramba no construído para mim acho que essa carta é que eu estou mais hypado do preto é esse campeão dos parecidos cara é eu não vou mentir para você não eu estou bem animado com essa tribo de zumbis eu estou indo para draftar uns deckzinhos de zumbis no arena e por último aí mais uma remoção garras infernais custo 2 instantânea destrua a criatura alvo você perde 2 pontos de vida isso aqui ela é ridícula na minha opinião não sei na sua é fora da curva acho que eu quero ter fora da curva eu acho que isso vai jogar todos os formatos possíveis e imagináveis o drawback é muito baixo é e ela é muito barata e é instantânea né exato a gente tem algumas cartas mais ou menos parecidas que tinham condições específicas tipo destrói que é do um blade destrói que não é preto ou destrói que não é lendário em dominária ou tinha uma mais antiga que foi rodada por muito tempo eu não lembro agora destrói a criatura que não é artefato eu acho enfim essa daí é mais uma dessas emoções de duas manas que tem uma entre aspas limitação só que perder dois pontos de vida é muito banal velho é muito ridículo então é assim insta inclusive em vários decks vários decks na minha humilde opinião eu acho e assim draft tem a emoção premium que você quer sempre o máximo que você conseguir dela sim nossa incomum é realmente é isso guys esse foi as cards pretos quero saber de você agora Jamal uma análise sobre a cor preta na coleção in stride o que você achou dessas cartas sei lá do ponto de vista do T2 do ponto de vista do draft também eu acho que assim existem algumas eu gostei bastante eu acho que a cor preta está bem completa tem bastante coisa a gente tem falando um pouco do do limitado que é onde está um pouco mais a minha expertise eu acho que é uma cor bem completa a gente tem criatura com evasão criatura que é recursiva a gente tem uma quantidade boa de remoções eu consigo lembrar de pelo menos quatro remoções a gente mostrou aqui cinco na verdade então tem um número bem bacana de remoções é uma coisa que ela vai dar bastante suporte mas é uma coisa que ela também vai agredir quando a gente vai agredir vai dar recurso quando tiver que dar recurso é extremamente completa para os formatos construídos não manjo tanto mas também tem algumas cartas que são clichês como aquele zumbi do ciclo que tem a habilidade de pagar três manas quando entra no campo o próprio campeão dos perecidos eu acho que é uma carta que pode vir a jogar se a gente tiver recurso suficiente para algum possível tribal no T2 ou no histórico ou no pioneiro enfim não sei então assim no geral acho que a cor está bem completinha bem redondinha eu não vi as outras por completo ainda mas eu acho que é uma cor que pelo menos no formato limitado vai agregar bastante sendo a cor principal o suporte com certeza é isso eu também estou muito animado o hype é real gostei muito o preto é uma das minhas cores favoritas no Magic então eu sempre falo no draft cara é muito difícil ter uma coleção que eu não goste de eu não queira sempre jogar de preto sabe justamente por causa disso você encontra remoções boas encontra sinergias boas encontra bombas então normalmente eu gosto de jogar de preto e branco preto e verde enfim preto e azul realmente acho que o preto é uma das minhas cores acho que a minha cor favorita para draft acho que sem dúvidas é o preto e galera enfim eu queria que vocês também deixassem os comentários de vocês no vídeo sobre qual foi a impressão de vocês tem alguma carta de vocês favorita que saiu nas cores pretas tem alguma alguma questão que vocês viram que a gente não viu na própria questão de análise que as vezes a gente está dando nossa opinião aqui mas alguém falou não esse carinha ali vai jogar no legacy no pioneiro no sei lá o que e a gente não manja tudo exatamente temos as nossas limitações também exato então deixa nos comentários e obviamente galera não esqueçam de seguir o Jamal nas redes sociais principalmente o Twitter tu fala bastante tu troca bastante até no Twitter eu sou um tuiteiro de mão cheia é isso o Twitter ele está até ali embaixo arroba tal de Jamal e obviamente acompanha o trabalho do Jamal na Twitch galera está produzindo conteúdo de qualidade uma pessoa super gente boa e um camarada aí da comunidade que eu tenho muito apreço Jamal meu querido muito obrigado pela participação e espero te ver em mais vídeos aqui no canal da hora eu agradeço de verdade pelo convite foi uma baita de uma honra é muito legal estar desse lado aqui agora com você eu que acompanho esse trabalho há bastante tempo também então para mim é uma baita de uma honra muitíssimo obrigado pelo convite pela oportunidade é isso valeu e você que está assistindo até agora deixa aquele like se não deu ainda e se inscreve no canal se ainda não for inscrito já ficando por aqui beijo no coração e até o próximo vídeo valeu e aí e aí